Olá, meu nome é Danilo, o meu é Cláudia, prazer, sou cabeleireiro há mais de 15 anos, já estou na profissão, a Claudinha, por tempo, Claudinha? Eu vou fazer 9 anos. 9 anos, então a gente já tem uma experiência, uma bagagem aí na profissão e hoje o intuito desse vídeo é de deixarmos uma mensagem para você que está começando, para você que é profissional da área da beleza. A gente sabe que estamos vivendo um momento de crise, que muitos falam que as coisas estão difíceis, que as portas estão fechadas, mas a gente vai deixar uma mensagem para vocês bem positiva. O que você gostaria de falar um pouco sobre isso, Claudinha? Eu acho que cada queda que você for levar, ela vai ser a sua estrutura para chegar aonde a gente podemos dizer onde nós estamos agora. Cada falha, cada erro, nunca desistir, porque desistir é aquele famoso clichê, é só para os fracos. E cada erro, persistir para sempre tentar fazer o melhor e até acertar. Perceberá, né, Cláudia? Perceberá. E na verdade, eu tenho comigo a seguinte questão. Se você não acreditar em você, fica muito difícil, porque muitas das vezes nem a nossa própria mãe, próprio pai, esposo, esposa, amigos, acredita no nosso potencial. Então, se você não acreditar em você e buscar fazer a diferença, né, as coisas vão se complicar. É importante entender que, pelo fato de você ter nascido, você já é um vitorioso, um guerreiro e uma guerreira. A gente não precisa entrar em detalhes, mas como nós estamos falando, persistir, né, buscar informações. A Cláudia, ela é uma amiga e cliente, e a gente estava aqui trocando ideia, né, falando sobre cabelos, estávamos vendo alguns vídeos e sentimos de deixar uma mensagem para vocês, que vocês devem acreditar, buscar um diferencial, buscar ser o melhor naquilo que você faz, porque só depende de você acreditar em você. Nunca desisti, nunca desisti. Eu já desisti assim umas cinquenta vezes. Na cinquenta e um retomei e estou aqui. E continua, a vida continua. Então, obrigado pela oportunidade de vocês estarem nos assistindo. E gostaria da Danusa, a nossa querida Danusa. Nossa, eu estou descabelada. A Danusa é ótima, chega chegando. É o fim. É o fim. Se você gostou desse vídeo, dá um oi, dá um oi aqui para a galera, Danusa. A gente está fazendo um vídeo aqui para os amigos cabelos. Oi, você mostrou o cabelo. Ela está achando que o cabelo dela não está lá, aquelas coisas. Mas a gente vai dar um trato, um talento. Com certeza. Hoje ela está como compradora, tá, gente? Então, hoje ela está meio a stand-by, mas depois nós vamos dar um talento. Então, assim, para a gente finalizar, obrigado pela atenção. E a gente vai estar postando mais vídeos e vamos estar procurando falar sobre assuntos voltados para cabelo. Certo, Claudinha? Correto. Então, a gente está se comprometendo aqui, vamos fazer uma parceria e vamos falar de assuntos voltados para vocês. Que, assim, de marca nenhum. Vamos falar daquilo que é comercial no dia a dia, tá? Vamos dar algumas dicas e contamos aí com o Jair de vocês. Muito obrigado pela atenção.